Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais foram designadas como relatores. Os projetos de lei, números 3.219 e 2016, no primeiro turno, e 2.491 e 2021, em turno único, deputado Mauro Tramonte. 3.605, 3.915 e 2022, no primeiro turno, e 3.755 e 2022, em turno único, deputado Bosco. 3.606 e 3.675 e 2022, no primeiro turno, deputado Alojana. 3.195 e 2022, no segundo turno, e 3.343 e 2023, no primeiro turno, a deputada Macaê Varisto. Essa presidência avocou para si a relatoria dos projetos de leis nº 1.283 e 2019, 2.780 e 2.990 e 2021, no segundo turno. 3.505 e 3.796 e 3.952 e 2022, em primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bosco, que solicita inversão da pauta para apreciarmos as seguintes proposições. Em primeiro lugar, projeto de lei nº 1.915, de 2022. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase. Não, não, não. Aliás, está ok. Agora nós vamos lá no deputado Bosco. Beleza. Projeto de lei nº 3.915, de 2022, no primeiro turno. Que é o projeto do deputado Charles Santos, que reconhece como relevante interesse cultural o coral das Cidades Profetas, do município de Congonhas. Indago ao relator, o deputado Bosco, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente, em condições. Com a palavra, deputado Bosco. Senhor presidente, professor Cleito, senhora vice-presidente dessa comissão, deputada Lohana, deputado Mauro Tramonte, deputado Macaio Varisto, muito obrigado aí pelo entendimento e aprovação do nosso requerimento para inversão de pauta, tendo em vista o compromisso de viagem logo em seguida dessa nossa apresentação. Senhor presidente, passo então a fazer aqui a leitura do nosso parecer ao projeto de lei 3.915, barra 2012, 2022. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural o coral Cidade dos Profetas do município de Congonhas. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da matéria na forma do substitutivo de número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do parágrafo 17º do Regimento Interno. A proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural a Cidade dos Profetas do município de Congonhas, grupo que teve sua gênese em 1978 e atualmente é considerado um dos corais mais importantes da música sacra do Brasil. Em seus concertos, o coral busca reproduzir a musicalidade barroca de meados do século XVIII, movimento artístico que influenciou fortemente a música colonial mineira. Apesar de primordialmente entenderem as demandas da Igreja Católica, que as letras das músicas eram compostas para a celebração de cerimônias litúrgicas e melodias de músicas colonial mineira, pouco diferencia as melodias da música clássica europeia daquela época. Assim, enquanto as letras exaltavam heróicos, as melodias analisadas sobre o prisma artístico eram seculares. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça pontuou que o título de Relevante Interesse Cultural, instituído pela Lei Estadual 24.219, de 15 de setembro de 2022, é concedido pelo Poder Legislativo mediante a lei específica e tem por objetivo valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Apesar de a comissão precessora de ter considerado não haver óbvio a tramitação da proposição em análise, ela constatou a necessidade de adequar o texto da proposição ao disposto da Lei Estadual 24.219, de 2022, razão pela qual apresentou o substitutivo de número 1, com o qual concordamos. Por fim, entendemos que a homenagem prestada ao coral Cidade dos Profetas pelo projeto de lei e análise é plenamente justificável, razão pela qual opinamos favoravelmente a sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei 3.915, barra 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, presidente. Obrigado, relator, deputado Bosco. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer do deputado Bosco. Projeto de Lei nº 1.283, de 2019, em segundo turno, do deputado Marquinhos Lemos, que reconhece a festa do Divino Espírito Santo da cidade de Turmalina como de relevante interesse cultural. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Projeto de Lei em Epígrafe reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa do Divino Espírito Santo do município de Turmalina, no Vale do Jequitonha. O evento religioso é celebrado desde 1922 no município. Durante sua tramitação em primeiro turno, essa comissão apresentou a emenda nº 1 para substituir na emenda dos artigos 1º e 2º da proposição a expressão da cidade pela expressão do município, tendo em vista que cidade pode ser entendida como área urbana de município, enquanto município abarca tanto a área urbana quanto rural. Além disso, a alteração ajustava a proposição ao padrão, então, adotado nesta casa, para proposições similares. Na oportunidade de analisar novamente a proposição, continuamos favoráveis à sua aprovação, dada a importância histórica e cultural dessa festa. Cuja relevância a proposição busca reconhecer. Entretanto, a forma das proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisa ser atualizada em razão da Lei nº 24.219, de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado, e altera a Lei nº 11.726, de 32 de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Para atender esse requisito, apresentamos o substitutivo nº 1, Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.283, de 2019, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Divino Espírito Santo realizada no município de Turmalina. Artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa do Divino Espírito Santo realizada no município de Turmalina. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata a lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entrevigou na data da sua publicação. Esse é o relatório. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 2.990, de 2021, em 2º turno da deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a árvore amendoeira situada no município de Jequitinhonha. Na condição de relator, passo então a emitir o meu parecer. De autoria da deputada Leninha, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a árvore amendoeira situada no município de Jequitinhonha. A proposição tem por objetivo reconhecer exemplar centenário de árvore da espécie amendoeira, localizado no município de Jequitinhonha, nas margens do rio do mesmo nome. A matéria foi aprovada no primeiro turno da forma de substitutivo nº 2, essa comissão de cultura. Em nosso parecer de primeiro turno, salientamos que a árvore e o local onde se ergue são importantes marcos simbólicos para a memória das comunidades do entorno e de seus habitantes. Nessa oportunidade de reanálise da matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação em razão de sua importância para a história local e regional. Entretanto, a forma das proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisa ser atualizada em razão da lei nº 24.219, de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei nº 11.726, de 32 de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Com esse objetivo, apresentamos o substitutivo nº 1 na sequência redigida. Substitutivo nº 1, Assembleia de Minas decreta que fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a amendoeira situada na rua Elza Mourão, às margens do Rio de Jequitiônia, no município de Jequitiônia. O artigo 2º, reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem para o objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.195, de 2021, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o coral das lavadeiras de Almenara. O autor é o deputado doutor Jean Freire e a relatora, a deputada Macaê Varisto. Por isso, indago a relatora, a deputada Macaê Varisto, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, a deputada Macaê Varisto. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral das lavadeiras de Almenara. Aprovada no primeiro turno, na forma originalmente apresentada, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. A conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.195 de 2021, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral das lavadeiras de Almenara. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei número 24.219, de 15 de julho de 2022, o coral das lavadeiras de Almenara. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da lei número 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei número 2.780, de 2021, segundo turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais, no município de Coronel Fabriciano, projeto do deputado Celinho, do Sintroção. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais, que integra a província geológica da Serra dos Pinhastos, se situa no município de Coronel Fabriciano. Por ocasião da análise da matéria em primeiro turno, já havíamos destacado a relevância da Serra dos Cocais para os municípios de Coronel Fabriciano e adjacências, bem como sua riqueza paisagística e cultural. Neste resumo da matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação, em razão da sua importância para a história local e regional. Entretanto, a forma das proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisa ser atualizada em razão da lei número 24.219, de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens e expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei nº 11.726, de 32 de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Com essa finalidade, apresentamos o substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da lei 24.219, de 15 de julho de 2022, à Serra dos Cocais, no município de Coronel Fabriciano. Artigo 2º, o reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º, da lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens e expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da publicação. Projeto de lei nº 2.780, de 2020, com redação do vencido, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a Serra dos Cocais, município de Coronel Fabriciano. Artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, a Serra dos Cocais, município de Coronel Fabriciano. Artigo 2º, a Serra dos Cocais, poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.219, de 2017, em primeiro turno, que declara patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra sabão no distrito de Cachoeira de Brumado, no município de Mariana. O autor é o deputado Tiago Cota. Relator, o deputado Mauro Tramonte, indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.219, de 2016, Comissão de Cultura Relatório. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei epígrafe declara patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana. A proposta foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Cultura para receber parecer dos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da produção na forma substitutiva o número 1 que apresentou. Cabe-nos agora apreciar o mérito do projeto com respaldos nos artigos 188 e 102 do Regimento Interno. O projeto de lei e estudo tem por finalidade declarar como patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra sabão no distrito de Cachoeira do Brumado e Mariana. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva o número 1, uma vez que a declaração de patrimônio cultural expressão adotada no projeto original estaria afeta ao ato administrativo que registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem de natureza cultural sobre a competência dos órgãos de proteção do patrimônio cultural. Endossamos, em linhas gerais, o posicionamento adotado pela comissão precedente. Todavia, faz-se necessário adequar a matéria ao disposto da Lei nº 24.219, de 15 de setembro de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de 12 de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 2, ao final deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.219, 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2. Reconhece, como relevante interesse cultural do Estado, o modo de fazer panelas de pedra sabão de Cachoeira Dobrumado, distrito do município de Mariana. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o modo de fazer panelas de pedra sabão de Cachoeira Dobrumado, distrito do município de Mariana. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata a lei, conforme disposto no artigo 2º, da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer. Sr. Presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.505, 2022, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural e patrimônio material do Estado, o cemitério dos escravos localizado no município de Santa Luzia. Projeto de lei da deputada Beatriz Serqueira. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em estudo, na sua forma original, tem por finalidade reconhecer o relevante interesse cultural e declarar patrimônio imaterial do Estado o cemitério dos escravos, localizado em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em razão da sua importância histórica e simbólica, o cemitério dos escravos foi tombado pelo município conforme o decreto 2132, de 3 de 11 de 2008, que ratifica a decisão do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Natural de Santa Luzia. De acordo com a fundamentação do ato de tombamento, o cemitério de que trata o projeto em análise é um local assemelhado a um jardim quadrangular, cercado por muros de pedras e junta seca, que ocupa aproximadamente 150 metros de área, com uma cruz de madeira ao centro, que teria sido erguida entre os séculos XII e XIII. Esse cemitério está antes da chegada dos portugueses. Então, corrigindo aqui, séculos XVII e XVIII. Como internamente não há lápis nem túmulos, a documentação sobre os sepultuamentos, de acordo com a afirmação do procedimento de proteção municipal, são cópias das certidões de óbitos, guardadas na Casa de Cultura da cidade, a partir de documentos conservados pelos herdeiros da propriedade original. De acordo com o dossiê da candidatura do CAIS do Valongo, do Rio de Janeiro, encaminhada à lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, aproximadamente 40% da população escravizada destinada às Américas veio para o Brasil. Esses milhões de pessoas arrancadas à força de suas terras de origem, submetidas a todo tipo de brutalidade, conviveram e ainda convivem com o apagamento simbólico deliberado dos testemunhos desses, que foi um dos maiores crimes contra a humanidade perpetrado na história. Nas palavras do dossiê, a história da escravidão africana nas Américas permanece como um passado que se faz presente, por mais que se tenha procurado silenciar as referências escritas e apagar suas bases materiais. Com todo apagamento simbólico a que foram submetidos os africanos escravizados e seus descendentes, os marcos referenciais, mesmo que possivelmente resultantes da exclusão, como no caso de um cemitério apartado para pessoas escravizadas, são fundamentais para a memória afrodescendente. As diferentes etnias oriundas da diáspora africana constituem alguns dos mais relevantes grupos formadores da sociedade mineira. Minas Gerais, junto com a Bahia e o Rio de Janeiro, foi um dos estados que concentrou o maior contingente de população escravizada. E o local que a proposição busca reconhecer evidencia a materialidade de um dos lugares de memória que remetem à dor e à sobrevivência e constitui os chamados sítios da memória sensível, tais como são reconhecidos na esfera mundial, por exemplo, o Cais Valongo no Rio de Janeiro e o complexo Auschwitz-Birkenau na Polônia. Assim, entendemos que está plenamente justificada a conveniência e a oportunidade do reconhecimento no âmbito do Estado do cemitério dos escravos de Santa Luzia. A Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a matéria preenche os requisitos no que se refere à constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma legalmente apresentada. Julgamos, entretanto, que a forma do texto da proposição deve se adequar aos comandos preconizados pela Lei nº 24.219, de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado. Para promover esses aprimoramentos, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final desse parecer. Substitutivo nº 1. A Assembleia de Minas decreta o artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o cemitério dos escravos no município de Santa Luzia. Artigo 2º. O reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.606, de 2022, do deputado Celinho Sintroncel, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Deutsche Schausfest, festa alemã, no município de Juiz de Fora. Relatora, a deputada Lohana. Indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Estou, presidente. Com a palavra, a deputada Lohana. Obrigada, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.606, de 2022, da Comissão de Cultura. De autoria do deputado Celinho Sintroncel, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Deutsche Schausfest, festa alemã, no município de Juiz de Fora. A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, e de cultura. Cabe-nos agora apreciar o mérito da proposição sobre o qual emitiremos parecer com fundamento dos artigos 188 e 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise tem por objetivo reconhecer, no âmbito estadual, a Deutsche Fest, festa alemã, que celebra a música, a gastronomia, a dança e as demais tradições das comunidades de ascendência germânica, e é registrada como patrimônio cultural e material do município de Juiz de Fora. A festa é realizada no bairro Borboleta, área historicamente ocupada por população de ascendência germânica. A presença dos imigrantes alemães no município remonta à segunda metade do século XX, e há relatos de festividades realizadas em diferentes épocas da ocupação da região, que hoje constitui o bairro Borboleta. No entanto, essas atividades foram significativamente reduzidas durante e após as duas guerras mundiais, períodos em que apresentações públicas de símbolos e festejos típicos da cultura germânica não eram bem-quistas. De acordo com o sítio eletrônico da Prefeitura de Juiz de Fora, em 2022 foi realizada a 28ª edição da festa alemã. A primeira edição ocorreu no final dos anos 60, e por isso a festa é considerada uma das mais antigas Oktoberfestes do Brasil. O evento passou a ser realizado anualmente a partir da década de 90, exceto no período compreendido pela pandemia de Covid-19. A Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a matéria preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e judicidade, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Mesmo parcialmente de acordo com as linhas gerais do substitutivo, entendemos que a forma do texto da proposição deve ser ajustada aos comandos preconizados pela Lei nº 24.219, de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 2, que preserva a essência da finalidade do projeto em análise e do substitutivo da comissão anterior, mas dá a forma adequada à legislação em vigor. Sendo assim, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.606, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e do projeto original. Farei a leitura do substitutivo número 2, para conhecimento de todos. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Deutches Fest, festa alemã, realizada no município de Uichfora. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta. Artigo 1º. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a Deutches Fest, festa alemã, realizada no município de Uichfora. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata a lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, esse é o nosso parecer. Dank. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.796, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o modo de fazer doce mineiro no taxa de cobre. O autor é o deputado Mauro Tramonte. E, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A aprovadação em estudo tem por objetivo reconhecer a relevância cultural do principal instrumento utilizado na tradição doceira de Minas Gerais, que é o taxa de cobre. A CCJ entendeu que a matéria, na forma apresentada, atende aos requisitos quanto à constitucionalidade e legalidade de juridicidade. Importante contextualizar que a resolução da diretoria colegiada nº 20, de 22 de 3 de 2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, havia restringido o uso do cobre em contato direto com os alimentos. Recipientes desse material só poderiam ser utilizados na manipulação ou armazenagem de alimentos, caso fossem revestidos integralmente por uma capa de ouro, prata, níquel ou estanho, tecnicamente puros. A razão dessa restrição é que a zinhave, camada esverdeada que se forma na superfície do cobre, em contato com o alimento, poderia causar algum tipo de risco à saúde. Entretanto, o correto armazenamento e a boa higiene dos vasilhames afastaria a formação desse tipo de corrosão no material. Dessa forma, a própria Anvisa, em nova resolução, a RDC 498, de 25 de 2021, passou a permitir o uso de equipamentos de cobre sem revestimento para a regulação de alimentos particulares a nível industrial e artesanal, a critério da autoridade sanitária competente, sempre que se demonstra sua função tecnológica de uso. No caso, serão as autoridades sanitárias municipais que irão fiscalizar e autorizar o uso do material. Em audiência pública realizada sobre o tema pela Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, em maio de 2022, a Masili Biagione Maia, engenheira química, mestre em alimentos e doutora em bioquímica, afirmou que uma das principais características do metal é a alta condutividade térmica, cinco vezes maior que o ferro e vinte vezes maior que o aço. Esse aquecimento propiciado pelo cobre tem o condão de inativizar enzimas, deixando o doce com mais frescor e evitando a oxidação que gera perda de aroma, sabor e cor. No caso dos doces de frutas verdes, como o figo, o cobre ainda estabiliza a cor sem necessidade de aditivos. Além de tudo isso, o metal tem eficácia contra a proliferação de vírus, bactérias, fungos e algas. A engenheira também indicou que a literatura especializada aponta que o cobre não tem efeito cumulativo no organismo e que os casos de intolerância são raros e resultam de distúrbios genéticos. Diante dessas considerações, estão, portanto, afastadas quaisquer contraindicações de origem técnico-científica sobre o uso do cobre para o preparo de doces que poderiam afetar o seu uso e o reconhecimento de sua relevância cultural. A tradição mineira de fazer doces em taxa de cobre, muito antes de haver dados disponíveis sobre a condutividade do material, é Míster Salientar. Já identificava que o uso do vasilhame favorecia o cozimento homogêneo, que é fundamental para a qualidade, a cremosidade de compotas, geleias e demais tipos de doces. O taxa de cobre preserva as qualidades naturais das frutas, sua textura, cor e aroma. Também, a forma aberta favorece a rápida evaporação da água contida na preparação, de modo que menos acréscimo de açúcar seja exigido e mais o sabor original dos ingredientes possa ser apreciado. Isso também diminui o uso do combustível durante o cozimento. Assim, o cobre tem características insubstituíveis na fabricação dos doces produzidos no Estado, o que o torna tecnologia necessária nos termos da exigência da Anvisa. E, para além disso, o uso do taxa de cobre é elemento identitário da nossa tradição doceira. Diante dos argumentos expendidos, entendemos que a matéria se reveste os requisitos de conveniência e oportunidade que justificam sua aprovação. Entretanto, a forma das proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisa ser atualizada em razão da Lei nº 24.219.2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 32.94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Com esse objetivo, apresentamos o substitutivo nº 1 a ser redigido. Substitutivo nº 1. A Assembleia de Minas decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o uso do taxa de cobre na tradição doceira de Minas Gerais. Artigo 2º. O reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º, da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entre em vigor na data da sua publicação. Esplendoroso o parecer, viu? Parabéns. Em discussão o parecer, se quiser discutir, deputado. Peço a palavra. Com a palavra, deputado Mauro Tramante. É só falar que realmente o parecer foi esplendoroso, explicou muito bem o que é o taxa de cobre, não só para a alimentação, mas também para a tradição dos nossos doces. exigir no passado que fizesse o revestimento do taxo de cobre com prata ou ouro. Era um absurdo. Ainda bem que a Anvisa reconheceu e voltou atrás. E é uma tradição. Nós temos, então, agora voltando a essa situação de fazer o nosso querido doce mineiro no taxo, como minha avó fazia. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Mauro Tramante, pelo projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei, 3 mil... Ah, já fomos. Esse era o deputado Bolso como relator. Projeto de lei, número 3.952-2022, em primeiro turno, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado, o uso e a coleta das águas nas instâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Poços de Caldas. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Projeto em análise, na sua forma original, tem por finalidade declarar patrimônio histórico, cultural e material do Estado, o uso e a coleta das águas nas instâncias hidrominerais que menciona. De acordo com a justificação apresentada, a medida está em consonância com os outros encaminhamentos propostos pelas comunidades interessadas na valorização e na proteção da cultura e das formas de sociabilidade associadas ao uso tradicional das águas minerais e termais. O hábito de coletar água mineral nos parques hidrotermais, de acordo com os proponentes das iniciativas de proteção e valorização desse consumo, integra a identidade cultural do uso medicinal e curativo desse bem coletivo na região da Mantiqueira, no sul do Estado. Trata, segundo eles, de uma prática proveniente da memória histórica e afetiva da relação entre a população local, inclusive dos povos originários que ali habitaram, pertencentes aos troncos etnolinguísticos, tupi e gê, e às águas minerais. De acordo com Ana Paula Lemes de Souza, doutoranda em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse vínculo dos povos das águas com a sua própria ancestralidade foi alvo de diversas pesquisas acadêmicas no Brasil que buscaram investigar a prática do uso simbólico e da coleta de águas minerais nas fontes, ao longo das histórias dos municípios do circuito sul-mineiro. Com o intuito de proteger essa relação de pertencimento histórico, o município de Caxambu, por meio do decreto nº 2.866, de 23 de 2 de 2021, aprovou o registro da coleta de águas minerais no Parque das Águas de Isanto Carneiro Guimarães, como bem cultural e material, conforme deliberação do seu Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Esse é o primeiro ato formal de que se tem conhecimento para salvaguarda da coleta de água mineral na fonte como patrimônio cultural e material. representativo de prática centenária comum às instâncias hidrominerais da região. Esse ato formal, resultante de um procedimento que compreendeu etapas de estudos e fundamentações técnicas, o dossiê de registro, estabelece medidas de salvaguarda para essa condição especial da população com suas fontes hidrotermais tradicionais, caracterizando as comunidades envolvidas com o povo das águas, no circuito das águas da Mantiqueira. A partir desse registro municipal em Caxambu, as comunidades interessadas têm buscado outro órgão municipal ou outros órgãos municipais da região para que se estabeleçam salvaguardas equivalentes para a fruição coletiva das águas. Além disso, têm acionado o IEFA e o IFAM no intuito de ressaltar a relação dos veios da água com o planeta Mãe Terra, superando a visão da água como mero recurso mineral a ser explorado e de buscar o registro patrimônio e material também nessas esferas de governo. Entretanto, para além da beleza quase poética da denominação povos das águas, que ressalta o valor simbólico das águas, há interesses econômicos fortemente empenhados na exploração desse bem, com alto valor de mercado, e muitas vezes esses interesses se contrapõem a medidas semelhantes à proposição que busca defender o interesse coletivo das populações locais. Um exemplo desse conflito de interesses ocorreu exatamente entre o município de Caxambu, que registrou a coleta de água mineral como bem cultural e material, e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais da Codemig, Sociedade de Economia Missa da Administração Pública Indireta do Estado, cuja acionista majoritária é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais da Codemig. A empresa, na condição de detentor do direito de lava das águas minerais locais, ingressou com um mandato de segurança contra o decreto municipal, alegando que o registro da prática tradicional da coleta de águas como patrimônio e material coloca em risco o exercício de seus direitos minerais. Outro exemplo de conflito entre os interesses econômicos da salvaguardia dos bens em questão é a exploração realizada pela Nestlé em São Lourenço, que tem sido mundialmente questionada pelo conflito socioambiental ali gerado. O objetivo da proposição, assim, é contribuir para que os interesses coletivos dos povos das águas possam ser fortalecidos e respeitados perante os processos de utilização econômica dessas fontes históricas. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a matéria para atender os preceitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade precisava ser aperfeiçoada, levando em conta entendimentos comuns com essa Comissão de Cultura e o que determina a Lei nº 24.219, de 15 de setembro de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Para tanto, apresentou o substitutivo nº 1, que promove adequações ao texto. Aliás, apesar de concordarmos com as linhas gerais, substitutivo apresentado, julgamos que a forma do texto das proposições deve se adequar aos comandos preconizados pela Lei nº 24.219, de 2022, no intuito de equalizar as diferentes questões aqui debatidas, apresentamos o substitutivo nº 2, que preserva a essência da finalidade do projeto em análise e do substitutivo da comissão anterior, mas da forma que entendemos mais pertinente a legislação em vigor. Substitutivo nº 2. Assembleia de Minas decreta. Artigo 1º. Ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a coleta e o uso tradicionais das águas das fontes hidrogeológicas pelas populações locais dos municípios de Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Caldas e Pote de Caldas, localizados na Serra da Mojiqueira. Artigo 2º. O reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem para o objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão ou parecer? Peço palavras. Com a palavra o deputado Mauro Tramontes. Só para falar da minha querida posta de caldas, a grande posta de caldas, que realmente as águas lá são maravilhosas, são águas medicinais, é provado isso, são águas que saem lá do fundo da terra mesmo, como se fosse uma água vulcânica. É interessante o nome da cidade de postos de caldas, muitas poucas pessoas conhecem. Postos de caldas, ela chama postos de caldas porque, quando chegaram para descobrir o local, tinha muitos poços, e esses poços saíam daquela água borbulante, que parecia uma cauda. Então, por isso que virou a cidade, chamando Poços de Caldas. Então, a cidade realmente é muito boa, cidade muito interessante, inclusive muito boa para visitação, porque lá realmente tem as águas medicinais. É só isso para completar. Obrigado, presidente. Deputado, só quem coletou água nessas cidades, indo até a famosa Bica, com aquelas 12 fontes que só existem no Parque de Caxambu, em São Lourenço, em Poços, que eu tive a honra de ser professor por muitos anos, sabe que, de fato, existe uma forma própria, tradicional, originária dos primeiros habitantes daquela região. E lamentar aqui também, deputadas e deputado Mauro Tramonte, o fato de que houve, por parte da Prefeitura de Caxambu, uma tentativa de fazer o mesmo tombamento, mas a Codemig entra na Justiça para travar esse ato. E aí, numa discussão que nós tivemos aqui na Comissão de Administração Pública, trouxemos essa matéria ao debate, o deputado Beatriz Serqueira, de forma muito inteligente, apresenta esse projeto para ser discutido aqui na Assembleia Legislativa e nessa comissão. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei 343.2023, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Menino da Porteira, localizado no município de Ouro Fino. Autora, deputada Beatriz Serqueira, a relatora, deputada Macaé Evaristo. Indaga, deputada, se está em condições de emitir o seu parecer. Preparada. Com a palavra, deputada Macaé Evaristo. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Menino da Porteira, localizado no município de Ouro Fino. A proposta foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Cultura, para receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cabe-nos agora apreciar o mérito do projeto, com respaldo nos artigos 188 e 102, inciso 17, do Regimento Interno. O projeto de lei em estudo tem por finalidade reconhecer, como de relevante interesse cultural, o monumento Menino da Porteira, localizado no município de Ouro Fino. Trata-se de uma estátua de cimento armado, com 10 metros de altura e 16 metros de comprimento, representando o personagem a que alude a conhecida canção Menino da Porteira, composta por Ted Vieira e Luiz Raimundo, e gravada pela primeira vez em 1955. A música ganhou fama nacional na voz do cantor Sérgio Reis, que a gravou em 1973, se tornando, a partir daí, um dos marcos mais significativos da música sertaneja. A inauguração do monumento Menino da Porteira, em 2001, contou, inclusive, com a presença do cantor. A referência ao município de Ouro Fino aparece logo na estrofe de abertura da música. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. O monumento Menino da Porteira foi esculpido pelo artista plástico Genésio Gomes de Moura, conhecido como Ceará, autor de várias estátuas de grande porte ao redor do Brasil. A obra, de quase 10 toneladas, foi inspirada em um desenho do artista local, Laerte Capassi. Impulsionado pela música e pelo monumento Menino da Porteira, o potencial turístico da cidade de Ouro Fino, que hoje recebe visitantes de todo o Brasil, foi incrementado significativamente. Assim, além de materializar um valor simbólico importante para a cidade no aspecto cultural, que é sua conexão com a célebre canção, o monumento contribui para incentivar o turismo e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico da localidade e região, o que justifica a atribuição de relevante interesse cultural do Estado ao referido monumento. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que aperfeiçoou a proposição, tendo em vista a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado. Corroboramos o encaminhamento dado à matéria pela comissão precedente e somos favoráveis à sua aprovação. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 343, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer? Achei que o deputado Mauro Tramont... Eu ia falar, posso falar? Pode, achei que você ia cantar. Não, não ia cantar, não. Estava cantando baixinho aqui. Discutiu parecer cantando. Mas eu vou falar a história, então, rapidinho, do menino da porteira. Está dizendo aqui, é verdade ou é mentira que o menino da porteira existiu? Na verdade, é o seguinte, o autor, que é o Ted Vieira, ele foi visitar o sul de Minas, naquela região, e viu um menino que abriu e fechou a porteira para ele, na sua passagem, na época. Então, a verdade é que o menino não morreu, não, o menino da porteira não morreu. É só ele introduziu essa parte, que, segundo informações aqui na internet, aconteceu, aí ele se inspirou na música para poder fazer, então. Mas que existia o menino que abria e fechava a porteira, existiu. Maquinão morreu. Não, não morreu. Essa é uma notícia boa. Nós estamos na... Pelo menos, pelo boi, eu acho que não. Mas nós estamos aqui na nossa cultura, na Comissão de Cultura, nós temos que levar a cultura, informação aí para todos. Muito obrigado, deputado Malto Tramonte, por trazer essa informação aí. Primeiro que nós fomos surpreendidos aqui com o autor da música. Tanto eu quanto o deputado Malto Tramonte já achávamos que ela era a composição do Sérgio Reis. O autor também da estátua. O autor da estátua que a gente não conhecia. Na época que o Sérgio Reis era levado a sério. Desculpa, não consegui me segurar. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se conta, está aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei, número 2419-2021, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação de Cultura e Arte Afro-Brasileira de Santa Rita do Sapucaí, com sede do município de Santa Rita do Sapucaí. O autor, deputado João Vítio Xavier, o relator, deputado Malto Tramonte, que emitiu o parecer pela aprovação do projeto. Em discussão ao projeto. Encerra-se a discussão. Em votação ao projeto pelo processo nominal de votação. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Luhana? Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. Como vota a deputada Macaé? Sim. Eu também voto sim. Então, está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.755-2022, em turno único, que declara a justiça de idade pública à Academia Mineira Maçônica de Letras, com sede do município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Duarte Bixi. O relator, deputado Bosco, emitiu o parecer pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Pelo processo nominal de votação. Como vota a deputada Luhana? Sim. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Mais que justo e perfeito, sim, senhor presidente. Como vota a deputada Macaé Varisto? Sim. Deputado professor Cleito, também vota favorável. Está aprovado o projeto. Requerimento nº 1.047-2023, em turno único, da deputada Leportella, que requer que seja formulado, vote com gratulações, com o pastor José Geraldo Mello dos Santos, pela comemoração do seu 58º aniversário. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento em turno único, que requer que seja formulado, vote com gratulações, com o mestre Evandro Passos, pelo lançamento do seu livro Dança Afro-Brasileira, Identidade e Ressignificação Negra, da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento. Requerimento aos deputados e deputadas que aprovam, permaneça como se encontram. Está aprovado o requerimento. Ordem do dia, segunda fase, e a ordem do dia, a redação final. Sobre a mesa, apareceu a redação final do projeto de lei, nº 761-2015. Em discussão, aparecer, encerra-se a discussão. Em votação, aparecer, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer de redação final. Ordem do dia, terceira fase, passa a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão, votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento da deputada Lohana, que requer que seja encaminhada ao presidente da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte, pedido de informações nos termos abaixo descritos. Em algum momento, a servidora Cláudia Lana Malta exerceu concomitantemente seu cargo efetivo na Fundação Clóvis Salgado e um cargo na EMC, na Empresa Mineira de Comunicação, solicita ainda o requerimento do encaminhamento de ficha funcional da servidora supracitada das funções desempenhadas nos anos 2019, 2020 e 2021. Em votação ao requerimento, há os deputados e os deputados que aprovam e permanecem como se encontra se está aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada ao presidente da Fundação Clóvis Salgado de Belo Horizonte, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Em audiência pública, realizada no dia 12 de 4 de 2023, na Assembleia Legislativa, a chefe de gabinete da Fundação Clóvis Salgado, Kátia Carneiro, afirmou que a Fundação Clóvis Salgado não havia sido procurada por ninguém para falar sobre os desligamentos e sobre o cancelamento do espetáculo manifesta. Assim, dada-se, houve contato com nenhum representante com tentativa de agendamento dessa reunião? Caso tenha havido, justificar o motivo pelo qual não foi atendida a solicitação. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como se encontra se está aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada ao presidente da Fundação Clóvis Salgado de Belo Horizonte, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Em audiência pública, realizada no dia 12 de 4 de 2023, na Assembleia Legislativa de Minas, a chefe de gabinete da Fundação Clóvis Salgado, Kátia Carneiro, informou que inicialmente o orçamento previsto para a execução da peça manifesta era de R$ 150 mil, sendo que esse valor teria sido suplementado posteriormente em R$ 50 mil, perfazendo um total de R$ 200 mil para a execução da peça. Considerando essa informação, solicito que seja fornecida informações através do encaminhamento da prestação de contas detalhada do gasto desse recurso, devendo ser discriminados quais ações orçamentárias foram feitas as despesas e de onde saiu o recurso suplementar. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontra está aprovado. Requerimento das deputadas Andréa de Jesus, deputada Lohana, Macaé Varice e professor Cleito, que seja encaminhada ao Ministério da Cultura e à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária dessa comissão, que debateu a distribuição dos recursos e implementação da Lei Paulo Gustavo no Estado em 2023 para reconhecimento. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputadas que concordam permaneçam como se encontra está aprovado. Requerimento dos deputados Celinho Sintrossel e professor Cleito, que requer que seja realizada audiência pública para apresentação e debate da Política Nacional de Cultura Viva e suas dimensões estaduais. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputadas que concordam permaneçam como se encontra está aprovado. Requerimento da deputada Macaé Evaristo, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Cultura e Turismo, pedido de informações para o envio do relatório dos valores da renúncia fiscal referente à Lei de Incentivo de Cultura do Estado nos anos de 2014 a 2022. Em votação ao requerimento, os deputados e os deputadas que concordam permaneçam como se encontra e está aprovado o requerimento. Temos aqui também na mesa requerimento dos deputados Mauro Tramonte, professor Cleito, deputado Alojana, deputado Macaé, deputado Bosco, que seja realizada audiência de convidados em conjunta com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia para debater a importância da imigração italiana para o desenvolvimento do turismo e fortalecimento das referências culturais do Sul de Minas. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento dos deputados Mauro Tramonte, professor Cleito, Bosco e das deputadas Lohana e Macaé Evaristo, que quer que seja realizada audiência de convidados conjunta com a Comissão de Cultura para debater a importância da imigração italiana para o desenvolvimento do turismo e fortalecimento das referências culturais. e fortalecimento das referências culturais do Sul de Minas. Um é para debater a importância da imigração italiana para o desenvolvimento do turismo e fortalecimento das referências culturais. E para debater o desenvolvimento do turismo e fortalecimento das referências culturais. Fortalecimento e o outro... Ah, não, aqui... Espera aí. Eu tinha visto uma diferença. Espera aí. Não, está igual. Está igual. Igualzinho. Igualzinho. É porque é um para... Entendi. É um para ser aprovado aqui na comissão. Eu tentei ajudar, gente, mas não deu. Muito bem, deputado da Macaé, que prestou atenção, que eram os meus requerimentos. Então, está aprovado o requerimento. Deputado Malto Tramonte vai apresentar um requerimento. Sr. Presidente, gostaria de apresentar um requerimento aqui e de congratulações a toda a equipe que fez o filme Lodo, de Ovécio Raton, e também aí a história de Murilo Rubião, que foi todo filmado no centro de BH, também na região do bairro Floresta, contando a história de um cidadão dentro da cidade de Belo Horizonte. É um filme que, inclusive, se encontra em cartaz, está fazendo muito sucesso, muito comentado. Eu gostaria que todos assinassem esse requerimento para a gente fazer esse voto de congratulações, porque não é sempre que a gente vê um filme todo filmado na nossa capital mineira e também aí uma história de uma pessoa de Belo Horizonte. Eu gostaria que todos assinassem. Depois nós vamos trazer a justificativa completa. Mas o que merecia, deputado, tenho certeza que tanto o deputado Lohana quanto a deputada Macaé já afirmaram aqui que concordam com o requerimento. Então, em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que concordam, permanecem como se encontra, está aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramonte, da deputada Macaé, deputado Lohana e deputado professor Cleito. Estão fazendo o outro requerimento. Só queria agradecer, deputado Mauro Tramonte, deputada Lohana, vice-presidente dessa comissão, deputada Macaé, a paciência de votarmos essa quantidade de projetos nessa tarde, para exatamente fazermos com que os projetos dos nossos colegas tenham a devida celeridade e o andamento nessa comissão, já que são projetos de importante relevância para a cultura de Minas Gerais. Então, muito obrigado pela paciência dessa tarde. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Lembrando que o grupo Galpão também faz parte, viu, presidente, desse filme.